A barragem da farinha está com mais de 22 milhões de metros cúbicos de água, de acordo com os dados atualizados da ESA nessa segunda-feira, dia 10 de abril. O manancial tem capacidade para mais de 25 milhões de metros cúbicos. De acordo com a última medição, falta menos de 50 centímetros para o reservatório transbordar. A última vez que a farinha sangrou foi em 2020, após dois anos seguidos de cheia. Com 87,76% do volume total, o sertanejo tem mesmo que celebrar com esse cenário de contemplação. A semana começou com pessoas indo visitar a barragem para ver de perto as águas de um dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento de patos. O empresário Nezinho registrou o momento e falou da alegria e expectativa para ver o manancial sangrar. Isso para nós é de imensa satisfação. A gente fica muito contento quando a gente vê uma beleza dessa. Eu acho que para nós sertanejo, para nós patuense, isso aqui para nós é uma alegria. Nós estamos todos na expectativa de logo, logo começar a sangrar e vai virar uma festa, como todas as vezes que sangra. A gente fica até aquela furia, vai sangrar, vai sangrar amanhã, tá? E se Deus quiser, isso vai acontecer logo, logo e nós vamos transbordar de alegria. O aposentado Edísio não poupou elogios ao ver a barragem da farinha assim, após as chuvas que vêm acontecendo na região desde o mês passado. Está muito bonito, viu? Está uma beleza, viu? Muito chique, viu? É a maior beleza do mundo. Acaba fica emocionado, né? A vontade que sangue logo, né? O agricultor Adé Hilton veio do Rio Grande do Norte visitar a família e ficou encantado com a fartura de água na farinha. É satisfação muito grande, vim a passar para aí, vim a minha família, filho, irmã, sobrinho. Uma coisa tão linda dessa, né? Da natureza aí, que muitos queriam desacreditar que não ia chover e está aí, próximo a sangrar, a barragem da farinha. E passa essa água aqui, passa no leite do Rio Espinhara, passa em 10 barragens, numa Serra Negra do Norte, que se faz fronteira com a parede de novo. E é um sonho. É uma alegria, uma alegria. Voltar a passa e quando vê, vê ela muito baixo d'água e hoje está aqui, a próxima sangrar. O açúdio do Jatobá, que também abastece a população de patos, está recebendo boas recargas. O manancial, que tem capacidade total de 17 milhões e 516 metros cúbicos, atingiu 41,97% da capacidade, chegando agora a quase 7 milhões e meio de metros cúbicos de água, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas, a ESA. A última vez que o açúdio do Jatobá ultrapassou 100% da capacidade total foi no dia 23 de abril de 2020. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Está esperando o que? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia.